A mulek é brabo, menino Tenho oito e nem dez Só toca a baterra, mano A gente diz em sagaz Gaz Detadão 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 Eu tô correndo dessas menas Safada, mudo, doidona Senta uma vez na minha piroca E já acha que é meu dom Eu tô correndo dessas menas Safada, mudo, doidona Senta uma vez na minha piroca E já acha que é meu dom Tino Toma Toma Bye bye, Tireka Tireka, bye bye, Tireka Que bate para ela Bye bye, Tireka Tireka, bye bye, Tireka Que bate para ela Tireka, bye bye, Tireka 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 Dessas menas safadas mudo doidona Senta uma vez na minha piroca E já acha que é minha dona Eu tô correndo dessas menas safadas Mudo doidona Senta uma vez na minha piroca E já acha que é minha dona Canal Funk, pra mim você é o mais pica Atenado